Quando você toma um banho no chuveiro, passa o sabão, limpa, sabe? Há um poder, eu não sei explicar como que o sabonete tira a caraca, como que a água limpa, como que a gente fica limpo, assim é o poder da palavra de Deus, ela nos lava, há um poder. Então quando você lê as escrituras, não entra por aqui, sai por aqui, ela fica em você, ela fica, e ela lava, ela purifica, mas o senhor tem um lamento quando ele diz, meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento.